O vento aqui não alisa, castiga o homem que não obedece as forças das leis naturais. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono, é o balanço do ar. Ele gosta de bola e dos que brincam com ela, é um sábio conselheiro para quem observa. É feito para aqueles que aprendem a ir onde o vento levar. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono, é o balanço do ar. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono do ar. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono do ar. O vento na areia, assoviando, é o vento na areia. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono do ar. O vento na areia, assoviando nos vales. O vento na areia, assoviando nos vales, arrancando folhas de outono do ar. Amém. 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 Amém.